Hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma raia de push 50x50 Salve, salve turma! Bem-vindos à Escola para Pipeiros Hoje é dia de Pispaterapia E como eu mostrei no início de um vídeo para vocês Eu vou ensinar vocês a preparar uma raia de push 50x50 Que é a famosa raiona Não é um folhão inteiro porque você dobra até o limite da folha e depois corta O folhão ainda tem mais um pedaço que aí seria 70x70 Mas essa 50x50, para quem gosta de brincar de raia, é uma raia muito bacana para soltar Uma raia muito da hora para você poder brincar nas temporadas, nos festivais, nos campeonatos Tem um amigo que solta em campeonato essas raias Cara, o cara dá um show Corta bem, não é só para o chão Tem umas técnicas para você aprender com ela que é muito legal As largadas delas, as pegadas de lado que ela faz, aquela curvona assim Então é muito bacana Então eu vou passar para vocês as medidas Como fazer ela, eu vou preparar aqui um vídeo rápido hoje Mas que vai ajudar bastante quem gosta desse tipo de raia, beleza? Então, tamo junto, acompanha o vídeo aí Se gostar do vídeo, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal Tamo junto, fui! Então vamos fazer aqui a nossa raia, tá? 50x50 Então o que você vai fazer? Você vai cortar um papel de 50cm por 50cm por 50cm por 50cm por 50cm E aí ela tem 70cm por 50cm 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 por 50 e a gente vai passar cola aqui então aí você pressiona aqui um pouquinho e o que que a gente vai fazer você pega aqui por baixo aqui da folha vamos dar uma chicadinha de leve aqui na na folha por baixo pra que a gente colar certinho beleza? feito isso a gente tem que colar a enverga aí a enverga você vai passar cola de um lado pra quem tem dificuldade de fazer a virada da bainha tem um vídeo aqui eu vou deixar aqui no card pra ensinar vocês a virar bainha da raiva tá? aí você dá uma espalhada aqui ó pegar aqui a vasilha enverga você posiciona ela aqui do um lado e do outro vem na pontinha aí ó, eu seguro aqui vou te fazer aqui que eu acho mais rápida aí ó, já dobro aqui segura aqui um pouquinho pra colar já vem aqui ó, já vem aqui do outro lado aqui ó faça a mesma coisa os dois lados ficam iguais aí você só vem aqui dobrando o restante ó aí eu vou ensinar um truque pra vocês o que que acontece? essas raias aqui como elas são muito grandes geralmente elas rasam aqui na parte de baixo então o que que a gente faz ó você pega um durexzinho isso é pra quem gosta muito dessas raias hoje a gente tem bastante de plástico então o pessoal acaba preferindo mas eu vou ensinar mesmo assim você vai pegar o durex aqui ó tá vendo? aqui toda a parte de baixo da raia aqui ó pega o durex abre ele aqui ó o tamanho do papel você só vem aqui com o durex e apoia aqui em cima do papel você não vai esticar o durex você não vai fazer nada você só vai apoiar em cima do papel vai apoiar e aí ó você passa a mão aqui levanta aqui a pontinha e vira pra dentro aqui ó do outro lado aqui você corta o excesso vou fazer uma dobrinha também pequenininha vai fazer uma proteção isso daqui vai ajudar pra raia não ficar rasgando de bobeira então quem solta esse tipo de raia aqui sabe como que é o esquema né? qualquer coisinha ela rasga aí você faz aqui a mesma coisa ó pega os dois pedacinhos aqui separa dois pedacinhos aí você vira aqui o bico da raia de frente pra você e você vem aqui e faz a mesma coisa no bico faz uma dobrinha pra cá tipo uma flecha na ponta do bico da raia de um lado e do outro aí você tem aqui a proteção da sua raia aí é o seguinte eu vou fazer o cabresto faz o furo aqui em cima aqui embaixo ó aqui na parte de baixo você coloca oito dedos ó quatro dedos oito dedos seus e aí você vem aqui e faz a mesma coisa vem aqui e faz o furo de um lado ó pega uma linha dupla ó uma linha 10 mesmo de fazer soltar a pipa e aí você coloca ela dupla dobra ela faz ela dupla vai virar aqui sua raia o estirante ó você vai por aqui ó vou mostrar pra vocês vou dar uma linha aqui vou mostrar quantos dedos são aqui ó são quatro dedos ó eu boto são cinco dedos meus mas como o dedo de cada um tem um tamanho diferente eu vou marcar que carrega vou mostrar pra vocês na época são 12 centímetros da ponta até aqui você vai fazer 12 centímetros isso com essa marcação aqui que eu fiz aqui de oito dedos que dá medida dá 20 centímetros daqui até aqui 20 centímetros e aqui 12 centímetros no lozinho pra baixo 12 centímetros só você botar no alto testar que eu garanto que vocês vão curtir pra caramba essa raia de puxa aqui 50 por 50 essas medidas dela beleza? então espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like compartilha com seus amigos aí já tem corada pra aprender a fazer tamo junto nos vemos nos próximos fui tchau